Você costuma se comparar a outros. Quem já não conheceu alguém mais bonito, mais popular, mais inteligente e melhor aluno do que si mesmo? Outros talvez tenham saúde melhor, um emprego mais gratificante, uma vida mais bem sucedida ou pareçam ter mais amigos. Podem ter mais bens, mais dinheiro, um carro mais novo. Ou talvez apenas pareçam ser mais felizes. Ao observar tais coisas, será que nos comparamos com outros? São as comparações inevitáveis. Por que deveria o cristão evitá-las? E como podemos encontrar satisfação sem nos comparar com outros? Devemos tomar cuidado se, ao compararmos as nossas realizações ou vantagens com as de outros, surgirem sentimentos de inveja ou de competição. Temos habilidades diferentes que dependem de vários fatores. Sempre haverá alguns que parecem fazer as coisas melhor do que nós. Portanto, em vez de sentirmos inveja, devemos avaliar o nosso desempenho em relação às normas justas de Deus, que nos oferecem uma orientação segura sobre o que é certo e bom. Jeová está interessado no que somos individualmente. Ele não precisa comparar-nos com alguém. O apóstolo Paulo nos aconselhou. Prove cada um quais são as suas próprias obras, e então terá causa para a exultação, apenas com respeito a si próprio e não em comparação com outra pessoa. Gálatas 6, 4. Nenhum humano, por ser imperfeito, é um modelo ideal. As Escrituras dizem, Tornai-vos imitadores de Deus, como filhos amados também. Cristo sofreu por vós, deixando-vos um modelo para seguir-des de perto os seus passos. Efésios 5, 1, 2. 1 Pedro 2 e 21 Os atributos de Jeová e de Jesus, amor, cordialidade, empatia e humildade, devem ser o que nos esforçamos a imitar. Devemos tirar tempo para comparar-nos com as qualidades, propósitos e modo de agir deles. Essas comparações podem enriquecer a nossa vida, fornecendo-nos a orientação certa, dando-nos estabilidade e segurança, e podem ajudar-nos a alcançar a estatura e madureza de homens e mulheres cristãos. Efésios 4 e 13 Se nos concentrarmos em fazer o melhor e imitar o exemplo perfeito deles, certamente estaremos menos inclinados a nos comparar com outros humanos.